E olha, denúncias de quebra de isolamento aumentaram em Paranaíba. Lá no município, o cidadão que for flagrado será multado em 5 mil reais. Ou seja, aquele cidadão que deveria estar em isolamento social, por exemplo, por causa da Covid-19, e que não respeita isso, e mesmo assim deixa a sua residência, ele pode pagar muito caro por isso. Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E apesar dos esforços no combate à Covid-19, o descumprimento das regras de isolamento domiciliar em Paranaíba é cada vez mais frequente e tem preocupado o setor de saúde do município. Segundo Jefferson Aparecido de Oliveira Paula, enfermeiro da Central Covid-19, a unidade tem recebido denúncias de quebra de isolamento domiciliar de pacientes com suspeita e também diagnóstico positivo de Covid-19, além de síndrome gripal. As saídinhas têm ocorrido principalmente nos finais de semana. Não foi informado o número de denúncias recebidas pela Central, mas em relação ao número de descumprimentos, conforme o Boletim Epidemiológico da Prefeitura, Paranaíba registra 16 descumprimentos de medidas de isolamento domiciliar desde o começo da pandemia. O isolamento domiciliar é uma medida de distanciamento social que é recomendada para casos suspeitos ou confirmados da Covid-19 que não demandam internação hospitalar. Aqui em Paranaíba, o cidadão que descumprir a ordem de isolamento social e também quarentena para casos suspeitos ou também confirmados será multado em R$ 5 mil para cada ato descumprido. E aí